Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Soft 99 Responde. Você manda a sua pergunta e a gente tenta esclarecer da melhor maneira possível, né? Então se você gosta de cuidar do carro, fica atento aí que Soft 99 Responde pra você. Bom pessoal, mandaram várias perguntas aqui, a galera mandando muita coisa pra nós aqui, né? A nossa galera do marketing separa as perguntas pra gente poder responder pra vocês, né? Então vamos pra primeira pergunta do dia, enviada por Cláudia Lopes Gomes. Cláudia Lopes Gomes, tá? Comprei o produto do vídeo que ela assistiu o vídeo da Soft 99 no canal, ela comprou o Leder & Tire Wax. O que é o Leder & Tire Wax? É um produto pra fazer a proteção interna de plásticos, você pode usar em forro de porta, painel, você pode usar no banco do carro se você quiser, enfim, é um produto, um protetivo interno que não deixa o painel gorduroso, oleoso, ele é um toque seco, fica fantástico e dura 60 dias na interna do carro, tá? Então ela assistiu o vídeo e ela perguntou se ela precisa fazer uma descontaminação do plástico antes de usar esse produto, né? Porque no vídeo lá a gente usou o Seat Cleaner, que é uma espuma limpante, nós usamos ele pra limpar os plásticos, tá? Então é o seguinte, Cláudia, é importante fazer a limpeza dos plásticos, aonde você for aplicar, é sempre importante fazer bem a limpeza. Por quê? Vamos dizer que você passou algum produto há algum tempo atrás e tá ainda contaminado com esse produto, o pessoal passa muito silicone ruim às vezes no painel do carro, né? Acaba ficando melado, enfim, gruda sujeira, e aí ele vai atrapalhar o desempenho do Leder & Tire Wax, que ele é um protetivo, né? Ele protege contra raios ultravioleta, deixa o plástico muito mais bonito, Então é importante fazer a descontaminação pra você usar o Leder & Tire Wax antes de passar ele no carro, você faz a descontaminação então, tá certo? Bom, segunda pergunta aqui, enviada por Rafael Cavalcante. A Fusso Coat oferece melhor proteção contra acidez das fezes de pássaros do que uma vitrificação? Olha, excelente pergunta, Rafael. A Fusso Coat, galera, pra quem não lembra, tá? Essa cera aqui, ó, tá? E a gente tem essa versão light, tem a versão black. Se você tem carro claro, essa aqui. Se você tem carro escuro, a versão black, tá? Mas a Fusso Coat é uma cera que dura até 12 meses na lataria no carro. Hoje é a cera com maior durabilidade, maior resistência do mercado, no mundo, tá? Não existe uma cera que aguenta pancada como essa cera aqui, tá? Dependendo da marca do vitrificador que você passou no seu carro, que você usou, lembrando que o vitrificador é utilizado por profissionais, tá? Não queira fazer, passar vitrificador no seu carro, se você não sabe o que tá fazendo, você pode estragar o seu carro, tá? Então, dependendo da marca do vitrificador que foi usado, tá? Não vou citar nomes aqui, mas tem vitrificador que aguenta muito menos que a Fusso Coat. Se você lavar uma, duas, três vezes, lavou três vezes, a repelência foi embora. Por quê? Porque o vitrificador é ruim, tá? Então, se for um vitrificador da Soft, aí beleza, tá? Aí a gente garante que o produto é sensacional. Agora, se você usou um vitrificador muito ruim, a Fusso Coat pode ter mais resistência aí à fezes de pássaro, tá? Agora, é importante dizer também que fezes de pássaro em cima do carro, galera, remove o mais breve possível, tá? Remove o mais breve possível. Inclusive, galera, a Soft 99, ela tem um lencinho automotivo, ele tem um fechamento especial ali pra ficar no porta-luva do carro e não ressecar. Então, é pra acontecer nesses casos mesmo. Por exemplo, às vezes você foi trabalhar, tá saindo do trabalho, você viu lá, pô, o passarinho fez cocô em cima do carro, pega aquele lencinho e já remove. É pra você fazer essa limpeza ali por fora ou até por dentro também, se aconteceu algum problema ali, né? Derrubou alguma coisa no banco, já faz a limpeza, você pode limpar as mãos, limpar o rosto, o produto é sensacional, tá? E ele fica ali no porta-luva do carro, é um lencinho umedecido automotivo, né? É coisa de japonês, né? É coisa de japonês, sabe como é que é, tá? Mas então é o seguinte, o passarinho fez cocô, limpa na hora, tá? Se tiver protegido com a Fusso Coat, com certeza ele vai aguentar um pouco mais, né? Ele vai demorar mais pra afetar o verniz, tá certo? Então por isso que é importante manter o carro sempre encerado, né? Ou vitrificado, se for o caso. Bom galera, terceira pergunta então aqui do dia, ó, a gente recebeu uma pergunta aqui, não veio o nome, veio um, né? Tá escrito trem aqui, a gente nem sabe quem que é, tá? Mas a gente recebe várias perguntas também de pessoas questionando algumas coisas, né? Ele falando, por exemplo, do D-Gloss, tá? O D-Gloss é esse produto aqui, ó, deixa eu explicar antes rapidinho pra vocês. Ele é um produto aerossol, né? Onde você vai utilizar ele pra plásticos externos, tá? Pode fazer proteção de plásticos de motor, certo? Caixa de roda, ele tem essa versão que você estica o bico aqui, pode usar assim ou assim pra você acertar mais ali, tá? Então ele é um protetivo de motor, caixa de roda, pode passar no pneu do carro, tipo aquele pretinho também você pode usar, tá certo? Esse produto aqui é tipo aquele verniz de motor que a galera usa, vamos pensar assim, só que ele tem uma super durabilidade, tá? Ele vai durar até 60 dias aí mais ou menos em média nesses plásticos e se ele grudar sujeira, por exemplo, você bate água, ele vai derrubar essa sujeira, então ele tem uma super durabilidade, né? E o rapaz aqui, o que ele tá falando, ó? Que o produto, ele sai muito caro em relação ao produto da concorrência, né? É porque, galera, é o seguinte, primeiro que isso aqui é um produto japonês, é um produto importado, ele até citou o nome do produto da concorrência, que diz que vem um litro e meio de produto, então você já vê que é uma embalagem profissional, um litro e meio é pra profissional usar. Outra coisa, né? Esse produto que ele é aerossol, você não vai precisar de compressor, você não vai precisar de nada pra poder passar ele no seu carro, né? Se você compra ele em galão de um litro e meio, como é que você vai passar no carro ali? Você vai passar com uma microfibra? Então a pessoa usa compressor pra passar. Então é uma pegada totalmente diferente, tá? Então é difícil você comparar preço de coisas que não são tão iguais, tá certo? Mas esse produto aqui é fantástico, tá? Se você quiser experimentar, não sei o nome do rapaz aqui, mas é o trem, né? Se você quiser experimentar, experimenta que você vai ver que é um produto muito legal, tá certo? Se você é profissional, aí você tem que partir pra galão mesmo, porque você tem muito fluxo de serviço, usa muito produto, aí você vai pra um de um litro e meio. Mas se você é robista, gosta de cuidar do seu carro em casa, não tem compressor, usa isso aqui de vez em quando, vai usar aí a cada 30 dias, 60 dias, não tem pra você comprar um litro e meio de produto, né? Então, de gloss aí, produtinho muito legal, tá certo? Bom, galera, então é o seguinte, fechamos mais um Soft 99 Responde. Não se esqueça, se você tiver com dúvida, mande a sua pergunta pra nós aí, envia pra gente, pode ser aqui no canal do YouTube mesmo, a nossa galera de marketing vai separar as melhores perguntas, as mais recorrentes aí e vai jogar pra gente aqui pra gente tentar esclarecer pra vocês, tá certo? Então, valeu, fiquem todos com Deus, hein? E aí E aí